Delícias de 20 anos lá em Curitiba, vindas aqui pra Joinville. Tenho o maior orgulho de falar pra você de Mercatele Massas Artesanais. Tudo preparado com o maior carinho pra você, cliente app shop. Vai encontrar aqui macarrão tradicional, o macarrão aí com espinafre, tem também molhos ao suco, quatro queijos, funghi, rosê. Tudo preparado com o maior carinho pra você. E olha só o cliente app shop, gente, tem 30% de desconto aqui na Mercatele Massas. Então vem pra cá experimentar com esta delícia dessa loja maravilhosa. Mande a que te fa bene!